Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Uma manhã de transtornos no estado em consequência das chuvas e do temporal de ontem à noite. Segundo a Defesa Civil, 55 municípios foram atingidos. Mais de 8 mil residências estão danificadas e mais de mil pessoas estão fora de suas casas. Nós vamos ao vivo com a repórter Marta Crote, que está nas imediações da Avenida Borges de Medeiros em Porto Alegre. Tem e faz informações. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Marcelo. Eu estou aqui na Avenida Borges de Medeiros com a Aureliano de Figueiredo Pinto, um local da cidade com vários serviços, proximidades aqui do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ficou fechado hoje pela manhã porque não tinha condições de atendimento ao público, porque a água invadiu a Borges de Medeiros. Agora, próximo ao meio-dia, o Tribunal foi liberado para atendimento, e os carros aqui na Avenida circulam com lentidão. Aqui, à minha direita, na Aureliano de Figueiredo Pinto, a situação é muito mais complicada. Dá para ver um ponto lá onde os veículos estão transitando, que é o acesso também ao Fórum Central. Hoje pela manhã não teve audiências, não teve atendimento ao público no Fórum, porque não havia condições. A água invadiu as dependências do Fórum e ainda não há previsão se vai voltar o atendimento no Fórum Central hoje ainda. Mais cedo pela manhã, nossa equipe esteve circulando em vários pontos da cidade, encontramos rastros de destruição. No bairro Menino Deus, a escola de samba Imperadores do Samba foi fortemente atingida pelo temporal. 11 pessoas tiveram que ser atendidas no HPS, se feriram, não se feriram muito gravemente, mas tiveram que ser atendidas. Foi um grande susto. Você acompanha na nossa reportagem. Centenas de árvores caíram em vários pontos da cidade. Segundo a IPTC, 13 delas obstruíram ruas e avenidas e estão tendo prioridade na remoção. No início da manhã, o trânsito estava lento na Avenida Ipiranga, nas proximidades da Getúlio Vargas. A árvore que caiu danificou a entrada desse prédio e atingiu a iluminação pública. Também no Menino Deus, na rua Miguel Couto, quase esquina com a Padre Cacique, sobrou pouco espaço para os veículos transitarem. Na rua Bastian, próximo ao Shopping Praia de Belas, o trânsito também ficou interrompido. Outra árvore trancou a garagem desse prédio residencial. Ninguém saiu, né? E ligamos para lá, 24 horas deram para vir cortar. Foi bem violento, o vento foi bem forte, né? E estava vendo o estrago aí que deu. Vários bairros ficaram sem energia elétrica desde as 11 horas da noite de ontem. Muitas sinaleiras não estão funcionando. Nos pontos mais movimentados, agentes de trânsito faziam o monitoramento. O temporal praticamente destruiu a quadra da escola Imperadores do Samba. A tempestade começou durante o ensaio da escola e trouxe pânico aos frequentadores. E levantou em segundos. Mesmo o segundo que estava em pé estava do estado que está as lonas. E muita gente que estava assistindo o ensaio, né? No meio do temporal. E acabaram algumas pessoas se machucando, né? Graças a Deus com ferimentos leves, né? Quase toda a estrutura da escola de samba foi afetada. O todo que cobre a quadra foi parar no estacionamento, danificando vários carros. Pelo monitoramento do SEIC, o centro integrado de comando da capital, os ventos da tempestade de ontem à noite chegaram a 116 quilômetros por hora. E o temporal causou morte e destruição no estado. Três pessoas morreram em Rio Pardo, uma mãe e sua filha morreram quando uma árvore caiu sobre sua residência. E em Porto Alegre, um jovem de 21 anos caiu no arroio e o seu corpo foi encontrado hoje pela manhã pelos bombeiros. A situação no estado é muito grave. 60 municípios sofrem com as cheias e os temporais. 50 mil pessoas estão fora de suas casas, atingidos pelas enchentes. As regiões mais atingidas são a região metropolitana, a região central e a região da fronteira. Na região metropolitana, em Sapucaia do Sul, o nosso repórter Carlos Fox acompanhou hoje pela manhã a situação por lá. Você acompanha na reportagem. O susto e o prejuízo foram grandes. Foi feio. Pedra, sim, que não teve jeito. O temporal, seguido de vento forte e granizo, destruiu telhas e danificou casas. Quase 800 pessoas tiveram que deixar suas residências. Quando cheguei em casa, eu deparei com aquela cena sinistra lá. Fazer o que? Rezar para Deus que está todo mundo com saúde, todo mundo vivo. E o resto a gente deixa, pode retar do prejuízo agora. Hoje pela manhã, a fila na porta da Defesa Civil à procura de lonas era grande. Desde a madrugada, mais de 140 kits já foram distribuídos. O problema é que os estragos não param de aparecer. Estamos indo para fora da cidade, porque aqui na cidade esgotou todas as ferragens, não se consegue mais lona. Houve uma corrida muito grande ontem, no final da tarde. Ninguém estava preparado para ir. O granizo não poupou nem o hospital Getúlio Vargas. Por volta das 5 da manhã, um estrondo assustou funcionários e pacientes. Em função do forte temporal, três unidades tiveram que ser interditadas no hospital. A situação mais grave é nesta aqui, onde parte do teto de gesso cedeu. Seis pacientes que estavam na ala tiveram que ser transferidos. Além destes, outros pacientes foram transferidos para hospitais de Esteio e Tramandaí. Em função dos estragos, as consultas e cirurgias eletivas estão suspensas. A gente acredita que hoje, ao longo do dia, a gente vai poder ter um parecer um pouco melhor de quanto teve de prejuízo no telhado e daí o que tem que fazer. Ou se não, a gente vai começar já imediatamente as obras que tiverem que ser feitas aqui dentro. E enquanto o município procura soluções temporárias, a comunidade se vira como pode. Um vizinho não ajuda o outro. Em Cachoeira do Sul, na região central, mais de 100 famílias seguem fora de casa devido a cheia histórica do Rio Jacuí. A TV Cachoeira mostra os estragos causados pela água e o clima de apreensão dos moradores que vivem em áreas de risco diante da previsão de mais chuva. O Jacuí registrou a sua segunda maior enchente. Dona Olinda mora no bairro Cristo Rei e conta que nunca viu nada parecido. A gente saiu, né, todo mundo, porque a primeira coisa que eu fiz foi tirar as crianças de lá. E aí vim pra cá, pra essa casa aqui, tem entre cinco famílias aqui nessa casa. Pra conseguir conversar com o seu Jorge, a canoa que tirou diversas pessoas desde sábado é peça fundamental pra chegar ao armazém e residência da família Caetano. Trinta anos, quarenta anos morando aqui. Agora veio essa água aí, a outra vez veio, mas não pegou aí, ficou embaixo. Agora veio e pegou. 110 famílias ficaram desabrigadas no município. A senhora chegou a tirar os pertences de dentro da casa? Não, não consegui tirar. Nada, ficou sofá, ficou giradeira, ficou fogão, ficou tudo ali. Aqui no abrigo, então, os moradores que estão desde o último sábado, domingo, improvisam até mesmo a lavanderia. É o caso da dona Rosângela. Isso, a gente tá com as roupas tudo molhadas dentro da enchente, né? Aí as roupas que a gente tá ganhando, a gente tá lavando tudo aqui, que não tem outro lugar pra lavar. E as máquinas de lavar foram salvas antes da cheia? Que puderam salvar suas máquinas, que não puderam emprestar uma pra outra. Eu tô Deus da primeira enchente, porque agora não tenho casa, né? Daí fiquei com a minha filha aqui, que a casa onde eu morava, no caos, não deu mais. Daí tá alagado tudo, né? Daí eu pego de bastante coisa. O temporal de ontem deixou 700 mil clientes sem energia elétrica em todo o estado. Destes, mais de 230 mil estão na área de atendimento da CE. Só na capital, os pontos sem luz da empresa passam de 150 mil. Segundo a CE, neste momento, são 115 equipes que estão trabalhando para solucionar os problemas. 390 mil economias chegaram a ficar sem luz hoje no estado, nas 72 cidades que fazem parte da área de abrangência da CE. A situação levou a companhia a instalar um gabinete de crise. Os números estão menores, já há mais casas com luz, mas a situação ainda é crítica. Aqui comigo, o diretor de distribuição da CE, Júlio Rolfer. Diretor, boa tarde. Quais são as principais dificuldades da CE para fazer a luz voltar para casas das pessoas? Boa tarde. Em primeiro lugar, é importante ressaltar o tamanho deste evento climático. Ele teve uma abrangência muito acima do esperado. Um impacto bastante danoso à nossa rede de distribuição. Nós tivemos aqui em Porto Alegre, por exemplo, mais de 600 árvores ou galhos que colidiram ou vieram a interferir na rede de distribuição de energia, derrubando postes, transformadores, rompendo cabo. Então, o nosso pico de clientes sem energia foi a 1h30 da manhã, com quase 400 mil unidades sem energia elétrica. Hoje, agora, pela manhã, nós já conseguimos reduzir esse número a 177 mil na região de abrangência da CE, 90 mil aqui em Porto Alegre. Nós temos, nesse momento, mais de 500 profissionais focados exclusivamente neste atendimento à rede, ao restabelecimento. A CE está focada, direcionou todos os seus recursos. A nossa missão é restabelecer a energia no menor tempo possível. Mas é possível falar num prazo para isso? Nós temos, numa condição de normalidade, poderíamos falar num prazo. O que nós estamos prevendo pela meteorologia, que agora, à tarde, no transcorrer da tarde, outros eventos climáticos venham também a prejudicar esse atendimento. Então, nesse momento, não há um prazo específico. Mas que a comunidade saiba que a CE está focada nesse assunto, está trabalhando incansavelmente, dia e outurnamente, e nós vamos restabelecer a energia no menor tempo possível. Como a CE prioriza os casos? Qual é o critério que a CE usa para definir quais regiões vão ser atendidas primeiro? Antes das regiões, as questões que atendem à saúde, à vida. Hospitais, postos de atendimento à saúde, segurança, entidades que têm um impacto coletivo na comunidade. Essa é a nossa prioridade de atendimento, foi a nossa prioridade. Os hospitais, os pontos de atendimento, a gente já conseguiu restabelecer todos eles. Então, e o passo seguinte é os locais onde há maior impacto para a população, onde mais clientes são atingidos. Então, a gente vai trabalhando do maior para o menor impacto, considerando o número de clientes atendidos. O que dizer para os clientes da CE que estão sem luz? Aguardem, tentem fazer contato, existem vários canais para o contato com a CE, né? Exatamente. A gente tem um canal do SMS para informação de falta de energia e também o nosso call center. O que a gente pede à população nesse momento é que saiba que é um evento muito fora da normalidade. A nossa rede foi muito impactada, em especial por queda de árvores, né? E a CE está justamente focada nisso, junto com os órgãos de atenção à comunidade, junto às prefeituras, para ter um atendimento rápido e um restabelecimento no menor tempo possível. Tá bom, muito obrigada. Diretor de Distribuição da CE, Angélica Coronel, para o Canal Aberto. O risco de temporais se mantém no Rio Grande do Sul, principalmente na metade norte. Porto Alegre pode ter chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. Faz 28 graus. Condição semelhante em Novo Hamburgo. A máxima chega aos 29. Céu fechado com pancadas em Tramandaí, no litoral norte. Ainda nessa edição, teremos mais informações sobre as consequências do temporal que atingiu toda a cidade de Porto Alegre, região metropolitana e o estado do Rio Grande do Sul. E uma ação na tarde de ontem levou um pouco de conforto para as mulheres da Ilha Grande dos Marinheiros, que estão abrigadas no ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, por causa das chuvas. No dia da sereia das ilhas, elas receberam avaliação médica, uma prevenção contra o câncer de mama e também tiveram direito ao tratamento estético. Dona Rosane ganhou um corte de cabelo. Ele está fazendo um corte V que eu pedi. Já a Naira recebeu os cuidados de uma manicure. Elas atendem bem, bem ensinadas. E as unhas vermelhas foi uma sugestão tua ou elas que sugeriram? É que eu vi a unha dela, achei bonito, daí eu pedi para ela fazer de vermelho. Os serviços de embelezamento e até um book fotográfico foram feitos por voluntários. A ação faz parte das atividades promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde, em alusão ao Outubro Rosa, que tem como foco principal a prevenção ao câncer de mama. Esta recicladora ouviu atentamente as orientações do médico. São orientações a respeito do câncer de mama, as formas de evitar, quais são os exames que elas devem fazer. E as pacientes aqui que tinham algum tipo de história diferente disso, os agentes localizaram e a gente veio em loco para examiná-las. A gente nunca sabe, às vezes não aparece, não apertar, e pode ter escondido, né? Aí quando eu me procurar o recurso já vai ser tarde. Até foi bom saber tudo, como o doutor me explicava direitinho, né? Enquanto as mães se maquiavam ou cuidavam da saúde, os filhos brincavam com recreacionistas. Foi um dia para esquecer as dificuldades, mesmo que por algumas horas. A gente se sente mais bonita, né? E feliz. Pessoas com diabetes e hipertensão se reúnem todas as segundas no ginásio da cidade de Cachoeira do Sul para praticar atividade física. Elas integram o grupo Hiperdia e resgatam com essa prática saúde e bem-estar. A reportagem é da TV Cachoeira. Cinco amigas sentadas em um banco e não é para conversar. Todos fazem parte das 60 pessoas inscritas no grupo Hiperdia. Um programa municipal que surgiu há três anos para atender o público de um extinto programa federal. Para tanto, contam com a parceria dos acadêmicos de fisioterapia da obra. O exercício físico é evidenciado como uma forma de prevenção de fator de risco e redução também desses fatores, como a hipertensão e diabetes, que são as patologias trabalhadas nesse grupo, no grupo Hiperdia. Então, o curso de fisioterapia vem até esse grupo em parceria para desenvolver atividades de predomínio aeróbico, de fortalecimento muscular também, a fim de reduzir esses valores de pressão arterial e manter um controle glicêmico desses pacientes. O foco e a intenção principal deste projeto é reunir duas vezes por semana essas pessoas com hipertensão e diabetes. Mas, ao contrário do que se pensa, aqui elas praticam e falam apenas de saúde. Era isso que eu precisava. Melhorar a saúde. Ah, 200%. É mesmo? É. A gente sente mais disposição, né? Encontra amigos, faz amigos, né? É muito bom aqui. A gente fica esperando pelo dia de se reunirem aqui. Aqui, todos são monitorados e, quando necessário, recebem atendimento. Com isso, das oito consultas semanais disponíveis para o grupo, geralmente sobram em torno de cinco. Cristiano explica que o grupo integra o projeto Integração, também desenvolvido nos bairros Barcelos, Noêmia, Marina, Promorar e Frota, nos mesmos moldes. O grande passo e a grande evolução que nós tivemos foi mudar essa consciência que os alunos tinham só de tratar da doença e de procurar o Sistema Único de Saúde falando da sua patologia, da sua doença. E sem nenhuma outra perspectiva. Hoje nós temos perspectivas de realizar viagens, de fazer almoços, atividades e estar praticando uma atividade física que, na cabeça dos alunos, te dá uma visão de vida, de qualidade, de potência, de poder realizar as coisas. O Dia Mundial da Alimentação é com horário amanhã, 16 de outubro. O tema deste ano é proteção social e agricultura, quebrando o ciclo da pobreza rural. Aqui no Estado ocorre a Semana da Alimentação. E o foco é comida de verdade, no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar. Para conversar um pouco sobre esse assunto, sobre a questão de segurança alimentar, participa aqui do canal aberto a nutricionista Leila Guizoni, da Emater, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Leila. Boa tarde. O que é comida de verdade? Bom, quando a gente fala em comida de verdade, a gente fala em alimentação. E falar em alimentação não tem como desconectar da questão da segurança alimentar. A segurança alimentar é um tema muito amplo, que não condiz somente em se alimentar para nutrir o corpo, mas é muito mais amplo que isso. É ter um alimento de qualidade, numa quantidade suficiente e que esse alimento seja produzido de uma forma sustentável, que respeite o ambiente e também levando em consideração as questões de gênero, a cultura alimentar, fortalecimento da cultura alimentar, e que respeite toda essa questão de um alimento produzido de forma sustentável e de qualidade. Na nossa lei de segurança alimentar, desde 2006, esse conceito traz todas essas questões que envolvem a segurança alimentar, e que tem a ver com a questão de uma comida de verdade, todas essas perspectivas. Mais que isso, a segurança alimentar tem base em dois pilares, que é a questão da soberania alimentar, das pessoas, das comunidades terem o direito de poder escolher os alimentos, a forma que vão produzir, que vão distribuir esses alimentos. E a questão do direito, que a alimentação é um direito que está na nossa Constituição brasileira, assim como os outros direitos, saúde, educação, desde 2010 foi inserido na nossa Constituição brasileira. Bom, de que forma dá para destacar a questão da segurança alimentar? Tu falaste da questão de segurança nutricional, nutrição sustentável. A matéria destaca, nesses casos, por exemplo, a agricultura familiar, poderia-se dizer? Certo. A matéria além... Um exemplo de agricultura, que faça a produção de alimentos sustentáveis, assim? Certo. A matéria trabalha nessa perspectiva da segurança e soberania alimentar, além de prestar uma assistência técnica aos agricultores para a produção desse alimento, né? Sadio, seguro, adequado para as pessoas, também trabalha as questões de extensão rural, que traz toda essa perspectiva, né? E quando a gente fala na comida de verdade, é justamente isso, buscar conhecer o alimento que a gente está consumindo, né? Então, a matéria trabalha nessa perspectiva do agricultor, do agricultor familiar, né? Está produzindo esse alimento, né? E também levando em consideração a diversidade da produção dos alimentos, né? Porque ter uma comida de verdade e garantir uma segurança alimentar, não adianta você ter um tipo determinado de alimento. Você tem que ter uma diversidade de alimentos, né? Que vão contemplar a diversidade de nutrientes e se alimentar de forma adequada, né? Leila Risoni, nutricionista da Imatera aqui do Rio Grande do Sul. Agradecemos a tua gentileza e a tua presença aqui no canal aberto. Muito obrigado, hein? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Possibilidade de temporal na Serra Gaúcha. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 27 graus à tarde. Previsão de chuva forte em Passo Fundo, no norte do estado. A máxima atinge os 28. Chuva com ventos fortes no noroeste. Em Juí faz 27 graus. Uma lucha clara se afacha lentamente. Ofre la visione de grande bone bianque. La gente que le habita vive un novo giorno. Una nueva festa. Daqui a pouco, mais informações dos estragos causados em virtude do temporal. E também, greve dos bancários causa transtornos para clientes e para o comércio. Que quando os abro, perfecto distingo. Santa Cruz do Sul, na região central, tem possibilidade de chuva forte ao longo de toda a quinta-feira. Faz 28 graus. Em Santa Maria, a máxima é de 26. Ainda há previsão de precipitação acompanhada de trovoadas. Assim como em Cachoeira do Sul. Faz 26 graus. Eles têm a tarefa de ensinar. Mas, às vezes, os professores não são reconhecidos pelo trabalho que exercem. Em outras situações, se torna exemplo de vida. Como a docente desta história, que vamos conhecer agora, na reportagem da TV Cultura do Vale, parceira da TV em Monte Negro. Os Giz e o Quadro Negro fazem parte da vida da professora Gici Melo, há 24 anos. E a escolha pelo magistério surgiu a partir da vontade de ter nas mãos a tarefa de educar milhares de crianças. Eu achava que tinha tantas crianças que eu podia ajudar. Então, eu optei por essa profissão e jamais me arrependi. Eu fiquei assustada quando eu me dei conta, assim, que realmente era isso que eu queria na minha vida. E daí veio aquele peso, assim, da responsabilidade. Mas, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser uma professora que vai marcar a vida do meu aluno? Vai marcar a vida de uma criança? A professora que dá aulas para o quinto ano da Escola Municipal do Osor Walter Bellian, em Monte Negro, salienta que o ensino e as crianças mudaram ao longo dos anos. Mas nada que atrapalhe o que mais gosta de fazer. Ensinar. O nosso desafio agora está sempre pronto, ou pelo menos disposto a estar preparado para trabalhar com essas crianças que são muito diferentes das outras crianças quando eu comecei. Então, esse desafio é constante. Nicolas é aluno e é filho de ex-aluno da professora Gessy. Mesmo sendo de uma geração diferente, o menino sabe bem a importância da professora na vida dele. Ela está no melhor jeito possível. Ela foi professora dos teus pais e hoje é tua professora. Sim, ela foi professora da minha dina e do meu pai. Muitos que depois aqui, durante o ano, eu descubro que eles são filhos de meus e que me escolheram para prof dos filhos. Então, eu acho que isso aí é muito bom, né? Saber que um aluno, um ex-aluno, me escolheu para ser professora do filho dele. Mas a tarefa da Gessy não é fácil. Na sala de aula, ela atende meninos e meninas que vêm de situações e famílias distintas. Mesmo assim, a professora fala que o carinho e a atenção fazem a diferença quando se tem o desejo de ensinar uma criança. Muitas vezes a gente, assim como professor, fica se questionando, mas qual é o meu papel? Mas daí é que nós temos que buscar a solução para acolher essa criança. Que ele também, muitas vezes, não sabe também o papel dele, né? Então, nós temos que estar prontos a acolher e também ajudar essa criança a continuar. E esse desejo de ensinar está fazendo escola. Na sala de aula, alguns estudantes têm um sonho, ser como a professora Gessy. Ela ensina a gente de um modo diferente das outras. Ela ensina a gente, ela vai, ela ensina, ela explica, ela é bem legal. A greve dos bancários completou uma semana e ainda parece estar longe do fim. Isso porque as negociações entre a FENABAN e os representantes da categoria estão paradas. Mais de mil agências continuam fechadas em todo o estado e isso já se reflete até no comércio. Com os bancos em greve, quem precisa sacar dinheiro corre para os caixas eletrônicos. Mas com o outubro já no meio do caminho, as contas se acumulam e aí sobra para as agências lotéricas. A paralisação também prejudica as vendas do comércio. Nesta loja de roupas no centro de Porto Alegre, boa parte dos clientes que normalmente frequentam os bancos sumiu com a greve. Como nós somos loja de rua, os clientes passam para dar uma pagadinha, pagam o banco, passam aqui, fazem uma comprinha aqui, uma comprinha ali. Então, é geral. Digamos que 40% já estamos afetados. Para voltar ao trabalho, os bancários pedem aumento de 16% no salário, aumento na participação nos lucros e piso salarial de R$ 3.299. Mas isso ainda depende da negociação com os banqueiros. Desde o dia 25 de nove, quando apresentaram essa proposta indecente de 5,5%, apesar dos lucros exorbitantes de todos os bancos e que foi rejeitado em todo o país, eles nem se pronunciaram, não chamaram para nenhuma nova negociação, não apresentaram nenhuma nova proposta. Portanto, enquanto não houver uma nova proposta que possa ser avaliada e aceita pela categoria, os bancários permanecem em greve tentando fortalecer essa greve. E agora, direito de família. A separação de um casal implica na tomada de decisões e em acertos legais entre as duas partes. Uma delas diz respeito à pensão. Para falar sobre essa e outras questões relativas ao tema, o Canal Aberto recebe o advogado Fernando Malheiros Filho, especialista em direito de família. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Em quais casos a mulher pode pedir pensão ao marido? Naqueles casos em que há uma manifesta dependência econômica, no sentido de que ela virtualmente não tenha condições de se sustentar sozinha, e que tenha havido um acerto entre o casal de que ela dependeria economicamente dele, essa dependência efetivamente se implementou. Mas, naqueles casos em que a mulher ou quem postula pensão, são raros os casos de homens que postulam pensão, mas existem, até porque há uma equiparação entre homem e mulher, naqueles casos em que quem postula pensão tem condições, através do seu trabalho, através dos seus rendimentos, atender o seu próprio sustento, em geral, as pensões não têm sido fixadas, quando nitidamente são postuladas para manter padrão de vida, por uma questão de conveniência, ou até por algum capricho econômico que a parte que postula pensão possa manifestar na hora de entrar em juízo com esse tipo de pedido. Em quais casos os homens, então, podem pedir? Nos mesmos casos, quando há casos de dependência econômica. A dependência econômica fica mais evidente, especialmente em casos de homens, quando nós estamos diante de uma pessoa que é incapaz, ou mentalmente ou fisicamente. Naqueles casos em que há um vínculo conjugal, sobrevém uma separação, e um deles tem uma incapacidade física ou mental, quer dizer, ele não está em condição de trabalhar, uma doença grave, uma cardiopatia, um problema ortopédico, enfim, todas aquelas manifestações, aquelas situações em que a pessoa não tem condições de trabalhar, bom, nesse caso, sim, nós estamos diante de uma necessidade que é contemplada pela lei e a pensão poderá ser fixada. A pensão é uma regra ou então é excessiva? Não, a pensão cada vez mais se manifesta em exceções. Por quê? Porque nós vivemos um período, e já de muitos anos, diremos assim, desde os anos 70, esse processo de equiparação entre homem e mulher vem se manifestando. As próprias instituições, os institutos de direito de família demonstram isso na criação de outras manifestações que são reconhecidas pela lei. Então, cada vez mais, ambos, os cônjuges, os companheiros, têm a obrigação própria, cidadã, de prover o seu próprio sustento. Só nos casos de exceção, nessas em que eu me referi, de incapacidade física ou mental, ou de manifesta dependência econômica, especialmente quando há um longo período de dependência e a pessoa que postula a pensão já está numa idade onde ela não tem condições demais de fazer formação profissional ou se inserir no mercado de trabalho, é nesses casos em que a pensão é fixada. O que leva à conclusão de que nós estamos tratando de uma exceção. E o que acontece se a pessoa se casa novamente, a pessoa que recebe a pensão se casa ou começa a ter uma nova união estável? Há expressa previsão legal para essa hipótese, porque a pensão tem esse conteúdo dos deveres inerentes ao vínculo conjugal ou à relação de união estável. De modo que se a pessoa estabelece outro vínculo, é com essa outra pessoa que ela vai passar a ter esse vínculo de dependência. Então, a lei prevê expressamente que no caso de nova união estável ou novo casamento daquele que recebe pensão, a pensão se extingue. Aquele que deve a pensão se exonera da pensão. E o que acontece se ele ou se ela estiver com a administração dos bens? Bom, aí nós estamos no caso de uma pensão compensatória. Não é aquela pensão devida em razão da necessidade de uma pessoa precisa para sobreviver. Na verdade, nós estamos diante de um fato onde alguém detém a administração de um patrimônio que não é só seu. Por força do regime de bens, normalmente. Aquele patrimônio constituído ao longo da união estável, ao longo do casamento, que no momento de uma partilha de bens, antes que ele seja dividido, que ele seja cindido, é difícil estabelecer uma administração em separado. Então, nesses casos específicos, quando há prova de que aquele patrimônio produz rendimento, a lei e a justiça estabelecem uma pensão em favor daquele que está alijado da administração daquele patrimônio, proporcional à que a participação dele, à renda que a participação dele produziria no patrimônio administrado apenas por um. Ok, então, Fernando Malheiros Filho, advogado especialista em direito de família. Eu que agradeço. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença aqui no Canal Aberto. No oeste, o tempo começa a melhorar. Em Uruguaiana, o sol aparece e a máxima atinge os 26 graus. São Borja ainda tem chuva com risco de trovoadas ao longo da quinta-feira. Faz 28 graus. Depois da instabilidade, o sol aparece em Alegrete, máxima de 29. Voltamos a falar sobre a chuva que causou destruição em dezenas de municípios gaúchos. A repórter Marta Crote está no centro de Porto Alegre e tem novas informações. Marta? Bom, a chuva não dá trégua. Aqui na Avenida Borja de Medeiros, a impressão que se tem é que está aumentando. A pista está com vários pontos, a água está alta, o trânsito está muito lento. Aqui na Aurelhano de Figueiredo Pinto, há alguns minutos atrás, alguns motoristas se arriscavam a entrar e pegar ali aquela pista da direita. Mas já faz algum tempo que alguns ficaram parados, então os motoristas já não estão mais se arriscando. Há pouco passou um táxi ali que teve que voltar e a água subiu pela metade da porta. Realmente, situação muito complicada. Parece que a chuva está aumentando e então esse nível da água sobre as vias está ficando muito alto realmente. A chuva causou muitos estragos também em outros pontos da cidade e principalmente nos serviços. A repórter Simone Feltz esteve hoje pela manhã em alguns locais e vai mostrar isto na sua reportagem. No hospital de clínicas, os vidros de janelas do 12º e do 13º andar quebraram com a força do vento. A água da chuva alagou várias salas, inclusive nove leitos na área restrita do bloco cirúrgico. Sete continuam interditados. Cirurgias de pequeno porte estão temporariamente suspensas. O hospital pede que os pacientes evitem buscar a emergência pelas próximas 48 horas. Na rodoviária de Porto Alegre, mais uma vez, a água subiu e alagou o comércio na parte mais baixa. É a segunda vez nessa semana. Hoje vai ser complicado porque não tem luz, né? Apesar de não ter luz, não sabe se a chuva vai voltar, vai inundar de novo, ter que limpar, né? Não temos carne, não temos nada. É complicado daí. Algumas lojas nem abriram. Em várias, foi preciso secar tudo duas vezes por causa da chuva forte antes das oito da manhã. Deu a chuva forte e encheu mais ainda. Fiz umas imagens, até tirei foto, fiz um vídeo da água subindo muito rápido. A água chegou aqui, chegou muito rápido a água. A operação dos ônibus não foi afetada, mas como o DEP continua precisando desligar de tempos em tempos a casa de bombas da rodoviária para evitar o superaquecimento, o Dyer monitora a situação. A gente não teve que fazer nenhuma alteração nos horários dos ônibus, na saída. Os passageiros com alguma dificuldade estão conseguindo acessar as plataformas de embarque. Isso está preservado, que é o que nos preocupa de uma maneira mais ampla. Isso aqui é muito triste. A gente sabe que os lojistas estão se virando como podem, então, nesse momento, o que eu posso oferecer para eles é a minha solidariedade e o apoio, se tiver alguma outra medida que a gente possa tomar. O decreto com a relação dos municípios em situação de emergência coletiva foi publicado no Diário Oficial do Estado de ontem. Outras nove cidades gaúchas podem ser incluídas na lista ainda esta semana após parecer da defesa civil. Ontem, o Palácio Piratini anunciou que vai antecipar as parcelas da renegociação das dívidas da saúde para os municípios atingidos pelas cheias. O pagamento deveria começar apenas no início do ano que vem. O anúncio foi feito durante a audiência do governador José Ivo Sartori com representantes da FAMURS e dos municípios em situação de emergência. O governo não divulgou valores, mas confirma que o dinheiro virá da renegociação das dívidas da saúde entre Estado e municípios, parcelada em 36 vezes a partir de 2016. A proposta é de que quatro ou cinco prestações sejam adiantadas para socorrer as cidades prejudicadas pelas enchentes. Vamos consolidar essa dívida e vamos dividir isso em 36 parcelas, de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. Os municípios que estejam em situação de calamidade, nós vamos antecipar parte dessas parcelas. Vamos ver o que é necessário de maneira que a gente diminua o tempo de pagamento desses municípios que estão em calamidade. O governador José Ivo Sartori disse ainda que o Estado pretende quitar as dívidas com as prefeituras referentes a 2014 e aos repasses atrasados deste ano. A FAMURS acredita que a dívida possa chegar a 230 milhões de reais. A partir do mês de janeiro do ano que vem, com a mudança do ICMS vai permitir inclusive um acréscimo de renda aos municípios. É isso que a gente quer. Tenhamos nós todos essa sensibilidade para atender as pessoas que é a nossa prioridade. E uma reunião entre o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati e secretário de várias pastas da prefeitura definiu diversas ações para solucionar a questão dos problemas e as consequências relativas ao temporal, aos estragos causados pelo temporal que a gente vê agora na matéria. Nós estamos chamando todos os servidores que estavam de folga para que possam atuar, especialmente reforçando as equipes da Ismã e do Demelho, que estão atuando em conjunto na remoção não somente do lixo, mas especialmente das árvores caídas sobre as vias. Essas árvores não somente estão obstruindo, dificultando a mobilidade urbana, mas causando, podendo causar muitos acidentes. Então, estamos trabalhando com maior celeridade. Tivemos que comprar, inclusive, serras elétricas para agilizar o serviço, ou seja, tomando todas as providências. Em relação ao restante da cidade, as nossas equipes dos centros administrativos estão trabalhando, fazendo levantamento de forma muito cuidadosa do que realmente aconteceu para a gente poder atender. Temos casas destelhadas em praticamente toda a cidade, escolas alagadas, temos postos de saúde que foram danificados. Então, estamos trabalhando para tentarmos devolver dentro do possível os limites de impostos para que a cidade volte a operar com a máxima tranquilidade em pouco tempo. O monitoramento de áreas de risco em relação a famílias que possam ser atingidas. Isto está sendo feito, nós temos uma equipe específica para isto que já funciona há muito tempo. O nosso problema é que muitas famílias não desejam e não querem abandonar as suas casas com medo do saque. E tem a questão do DEP e das casas de bomba. O que que isso também está sendo feito? A gente sabe que tem várias que não estão funcionando. Não estão funcionando por causa da falta de energia elétrica. O pessoal da CE, os técnicos da CE estão trabalhando muito porque os danos foram muito grandes, as árvores que caíram acabaram danificando a rede elétrica, mas o pessoal da CE está trabalhando rapidamente para que a gente possa recompor esta energia. Porque, qual é o grande problema? As casas de bombas não somente retiram a água do local, mas impedem que haja um refluxo da água do Guaíba, na medida em que a cota do Guaíba hoje é superior à cota do terreno de Porto Alegre. A questão da Arena do Grêmio, do jogo de hoje à noite. O jogo está garantido, eu conversei com o presidente Romildo Bolzã, acertamos que o jogo será realizado. Qual é a nossa preocupação? Há uma e meia, nós estaremos com a nossa equipe IPTC, DEP e DMAI, trabalhando juntamente com a equipe da Arena do Grêmio para fazermos o monitoramento de toda a redondeza e verificarmos de que forma a torcida vai chegar. O que é importante é chamar a atenção da torcida do Grêmio que vá antes para a Arena. Você começa a se deslocar com antecedência para que a gente evite problemas, porque certamente se não é muito fácil chegar na Arena do Grêmio, especialmente com a construção da segunda ponte, na noite de hoje será um pouco mais dificultoso. Música na rodoviária de Porto Alegre. É o que a gente vai ver hoje no episódio da série sobre a reportagem que o TV Repórter produziu e que, como sugeriu, surgiu e a necessidade de revitalização da estação rodoviária daqui da capital. É sexta-feira e o movimento de circulação de pessoas e veículos já aumenta bastante aqui na rodoviária. Muitas pessoas deixam Porto Alegre para passar o final de semana em outros municípios do estado. É o caso da Lucélia. Lucélia, para onde é que tu está indo? Para Cachoeira. Qual é o motivo da viagem? O motivo hoje é doença. Daí estou indo para lá para cuidar uma vó minha. Vai ficar nessa circulação um bom tempo aí? De 15 em 15 dias, 10, para lá e para cá. Vai ser... a minha rotina vai ser essa daqui para frente. Chega a noite. O maior movimento agora é no embarque interestadual e nos boxes das viagens mais longas dentro do estado. Até a madrugada, dezenas de ônibus partirão em viagens que viram à noite. O Manuel aproveitou o tempo de espera até o embarque para comer um X. Eu estou vindo de Itapipoca, viagem cansativa, e estou indo para Santa Vitória do Palmar. Qual é o motivo da tua viagem? Tu veio até Porto Alegre de avião? Foi. Vim a trabalho, né? Vim de avião. Ficou muito, muito cansativo ver a viagem. Vou viajar ainda até, acho que mais ou menos, às 5 horas da manhã, né? Que são os 500 e... são 520 quilômetros. Por volta das 8 horas da noite, o movimento é maior do lado de fora da rodoviária. Na parada de ônibus, quem fica em Porto Alegre, aguarda para voltar para casa em uma das mais de 80 linhas que passam por ali. E ainda tem a estação do Trenzup, para quem vai para a região metropolitana. Uma das características aqui do entorno da rodoviária é o laranja dos táxis. Só neste ponto estão cadastrados mais de 380. E é pela manhã que o movimento é mais intenso, deixando a rodoviária ainda mais colorida. O fluxo é sempre intenso, né? Bastante ônibus chegando do interior e correria, não para nunca. Sai e volta bastante atendendo a população. O maior ponto de táxis de Porto Alegre mereceu uma homenagem da Cal Parade, um evento mundial de arte pública. No acesso ao embarque intrimunicipal, a Vaxi chama a atenção. A obra da artista Maria Bethânia Chaves é um dos pontos de referência da rodoviária, que por sua vez também é referência urbanística e arquitetônica da cidade. Em 1969, o projeto da rodoviária foi considerado o mais moderno da América do Sul. Chamava a atenção pelo estilo arquitetônico, mas principalmente pelo aspecto funcional de sua estrutura circular. A concepção é de Eliseu Mascarella. O arquiteto projetou também estações do Transurbe e o campus da Unicina de São Leopoldo. Eliseu morreu em 2008, aos 73 anos. Seu filho, Ricardo, que também se tornou arquiteto, era bebê quando o terminal foi inaugurado, mas conhece bem a história que o pai construiu. O Eliseu, ele pensou o quê? Para melhor aglomerar os ônibus e compactar a rodoviária, ele pensou o quê? Ele pensou essa elipse, que é uma grande ilha, ela tem um vazio no meio, a qual tem um jardim. E depois ele trabalhou toda a cobertura em relação às vagas de ônibus. E ao redor desta coroa, desculpa, desta elipse, ele fez uma coroa, que era outra parte da rodoviária. E a ligação entre a coroa e a elipse, ele fez um meio viaduto. Os pedestres baixam o meio nível, passam por uma passarela embaixo e os ônibus passam por cima. Ou seja, ficou uma relação assim, o incórdio. A estação rodoviária central integrou-se tanto à paisagem da capital, que muitos esquecem que ela nem sempre foi ali. Antes, passou por mais três endereços. O penúltimo foi na Rua da Conceição. Passadas mais de quatro décadas, a localização da rodoviária virou alvo de discussão. O fluxo de carros aumentou e a localização do terminal causaria lentidão no trânsito. Há cinco anos, a prefeitura cogitou transferir as operações para perto do aeroporto. Os usuários foram contra. Uma pesquisa oficial apontou que o terminal deve permanecer no centro histórico. A partir daí, a ideia era revitalizar o local até a Copa de 2014. Mas o atraso nas licitações empurrou o projeto para 2020. I went down, 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 and the flames were high. VEJA A SEGUIR Líder no campeonato estadual, Bento Vôlei disputa torneio em Maringá, interior do Paraná. E também, segunda edição do dicionário Talian, dialeto originário da região de Vêneto, na Itália, é lançada no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O tempo melhora ao longo desta quinta-feira na região da Campanha. Em Bagé, os termômetros marcam 27 graus. Depois da chuva, o sol aparece entre nuvens em Pelotas, onde a máxima chega aos 28. O tempo também volta a abrir em Rio Grande. Os termômetros marcam 27 graus. Nosso assunto agora é esporte, aqui no Canal Aberto, com Farid, irmã do filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje nós vamos conhecer o Esporte Clube 2014 e o trabalho desenvolvido pelo coordenador do projeto, Edenir Martins. Mas antes, o assunto é vôlei. Vôlei masculino destacando a campanha do Bento Vôlei. Veja. O Bento Vôlei venceu as três partidas da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. O time da Serra garantiu a primeira posição. O adversário nas semifinais é o Seste Senat Brilhante, ainda sem data definida. Durante a pausa entre o fim da fase classificatória e os playoffs, o Bento Vôlei vai participar de um torneio em Maringá, no Paraná. Além do Bento e do Maringá, a competição terá o também paranaense Araucária e o time argentino do Lomas. O primeiro desafio do Bento Vôlei é contra o Lomas, nesta quinta, às cinco da tarde. Aqui no estúdio do Canal Aberto, Edenir Martins, coordenador do projeto Esporte Clube 2014. O que é, Edenir, o Esporte Clube 2014? Boa tarde. Boa tarde. O Esporte Clube 2014, ele é uma OSCIP, ele trabalha com crianças de rua. Ele hoje tem, no caso, a sua sede na Cavalhada, que é na Cidade de Deus, onde abriga mais ou menos 120 crianças nesse projeto. E a gente faz um trabalho lá com professores voluntários, que acabam tirando essas crianças da rua, no horário inverso da escola e dando futebol, aquilo que eles mais gostam. Hoje nós temos quatro categorias, mas como eu falei, é pré-minim, mirim, infantil e juvenil. E a gente espera ainda que a gente possa ter uma ajuda ainda do governo para ter mais espaço, né? Para poder abrir outras filiais do Esporte Clube 2014. Pois é, tem uma fila de espera grande, né? Com certeza. Hoje a gente deixa de atender mais ou menos, por cima, umas 200 crianças que não têm condições, por exemplo, da Restinga, Via Mão, Lomba do Pinheiro, não conseguem se deslocar até a Cavalhada para poder participar desse futebol esportivo, né? Então, a gente está dependendo muito, né? Até para o governo nos ajudar para dar mais espaço para a gente poder abrir essas filiais e... As crianças participam lá na Cidade de Deus todos os dias? É, as segundas, quartas e sextas. Três vezes por semana. Três vezes por semana. E no sábado, quando tem os jogos, né? Que aí pode ser ali mesmo ou fora. E essas crianças não conseguem estar ali, né? Para poder fazer esse trabalho. Tá certo. Eu quero agradecer ao Edenir Martins pela tua gentileza. Tá ok. O... Continua o canal aberto à disposição. E também o TVE Esportes para que a gente possa continuar falando desse projeto tão importante social e esportivamente. Tá bom? Tá ok. Muito obrigado, Fred. Ok. Obrigado. Obrigado, Farid. E foi lançado na noite de ontem a segunda edição do Dicionário de Italian. Um dialeto falado pelos imigrantes italianos na região sul do Brasil. O evento ocorreu no galpão do Palácio Piratini e contou com a presença do governador do Estado. No Brasil, o dialeto é falado por cerca de 500 mil pessoas. Muito alegre. Sim, me ganha. Foi tudo grusso, muito terrível. Um bom sinal, um bom sinal. No ano passado, a língua dos nonos se tornou patrimônio histórico e artístico nacional. Mas o dialeto que aprenderam em casa com a família já foi motivo de humilhação. Quando a gente era pequeno e que só sabia falar italiano, a gente tinha vergonha de falar italiano. A gente tinha vergonha de falar o dialeto perto das amigas que só falavam o português, né? O autor do dicionário, o professor Darcy, teve o italian como língua materna. Para ele, o idioma precisa ser ensinado para as próximas gerações. Sim, se a gente não ensinar na escola, ele vai morrer. Isso é fatal. Eu vejo que todos os idiomas que reviveram, como é o caso, por exemplo, do catalão, o caso do galego, só reviveram porque foram passados a ensinar na escola, junto com a língua oficial, que é o castelhano. E se nós não fizermos isso, não sei quantos anos ainda levaremos essa nossa cultura. O município de Serafina Corrêa, na Serra Gaúcha, é o único no país em que o italian é o segundo idioma. É uma mistura de dialetos. Há vários dialetos que vieram com nossos antepassados, vindos da Itália. E aí formaram de todos esses dialetos um só, que hoje é a língua cooficial. O lançamento do dicionário foi acompanhado de mais uma herança cultural preservada. Uma festa típica, organizada há mais de 10 anos, pelo grupo de filó de Vila Flores. É um encontro, é um entretenimento, é um encontro de famílias, porque as famílias viviam longe de uma outra. Então, à noite, eles não tinham com o que conversar, não tinham com o que botar em dia as conversas, não tinham como conversar, fazer, planejar para o dia seguinte, planejar como é que era a vida deles. Então, eles convidavam a família e cada um trazia um prato de comida e aí faziam o filó junto. A palavra filó tem origem no trabalho artesanal de fiação que as mulheres faziam nos encontros, em que o objetivo era conversar, rezar, contar casos. Uma confraternização para ninguém botar defeito. E uma última informação. O governo do estado deve aumentar para 60 o número de municípios cobertos pelo decreto de emergência. A decisão foi tomada agora há pouco, reunião com o governo federal. A repórter Angélica Coronel tem as informações. Pelo menos 30 municípios devem ser incluídos no decreto de emergência coletivo para as cidades atingidas pelas chuvas. O anúncio foi feito agora há pouco pelo governador do estado, José Ivo Sartori. A lista já tem 26 cidades. Já a Defesa Civil do Estado anunciou que vai começar a distribuição de 5 mil kits humanitários. O kit é composto por uma cesta básica e roupas de cama para uma família de 4 pessoas. Outros 16 mil kits devem começar a ser entregues no estado a partir de sábado. Eles foram enviados pelo governo federal. O ministro interino da integração nacional, Carlos Vieira, esteve em Porto Alegre reunido com o governador hoje pela manhã. Segundo o ministro, já está pronta a portaria que permite a liberação imediata de recursos para o Rio Grande do Sul. A outra parte dos recursos só poderá ser liberada depois que os municípios apresentarem um plano de trabalho para estas situações de emergência. Angélica Coronel para o Canal Aberto. E o Canal Aberto volta amanhã à uma da tarde. Entre outros assuntos, você vai saber sobre o direito ao esquecimento na internet. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. E aí 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 E aí